Olá amigos, eu sou o Marcelo Coifer e venho convidar você para minha mais nova unidade. A estrutura toda preparada para te atender com maior conforto e qualidade. Eu e minha equipe contamos com vocês, venham com a gente! O nosso espaço fica na rua Platão Boixar 630 no bairro Lions e o nosso contato aqui, espero vocês! O nosso espaço fica na rua Platão Boixar 630 no bairro Lions e o nosso contato aqui, espero vocês! Tchau, tchau!